e aí e aí e aí o comunicado do ou aqui eu vim com mais um vídeo para vocês hoje na verdade um podcast apenas bem rapidão tá porque eu só queria passar uma notícia que eu acabei de ler acordei agora de manhã foi dar uma vista de olhos aqui no site da beleza né no fórum como geralmente faço só que ontem eu não tive muito tempo para entrar então fui olhar hoje aqui estava vendo uma notícia que foi posta sete horas atrás por um jogador estava publicando aqui uma coisa que ele leu de um community member e uma coisa que entristeceu muito a ele não só mas a todos os jogadores que é um post relacionado ao Chris Madsen também há uma descrição feita por ele mesmo em que ele descreve todo o percurso dele na Blizzard e depois anuncia que ele vai se aposentar o post está todo em inglês tá eu vou deixar aqui para galera que quiser ler para quem quem entende inglês ou mesmo quem quiser simplesmente dar uma olhada tá aqui o post dele tá ele começa dizendo que ele começou a trabalhar na Blizzard 20 anos atrás e que realmente assim parecia uma vida de trabalho e realmente foi uma vida de trabalho inteira para ele numa empresa que fez ele ser conhecido no mundo de aventuras pessoas ao longo ao longo do de toda a história que ele teve na Blizzard ele conheceu diversas pessoas diversos jogadores que foram fantásticos assim na vida dele foi uma experiência muito boa mas que ao mesmo tempo isso tornou-se uma coisa ruim para a vida dele familiar ele diz assim tornou-se uma como uma maldição para minha vida adulta todo todo o envolvimento dele na Blizzard porque para começo de conversa quem não sabe quem é o Chris Mattson ele é o maior desenvolvedor de World of Warcraft dentro da Blizzard também se você for ver todos os desenhos antigos da Blizzard relacionados ao WoW foi ele que desenhou todos os personagens ele criava as ideias ele imaginava como seria aquele personagem as histórias como que seria o desenrolar da lore daqueles personagens dentro do WoW ele é basicamente a cabeça que pensou o WoW ele é o cara que inventou as melhores coisas dentro desse universo e foi durante uma vida inteira realmente esse cara que desenvolveu e fez com que isso fosse para frente eu nunca fui na Blizzcon tá mas sempre quando eu assistia a Blizzcon era o cara que tava lá também desenvolvendo a ideia e mostrando para galera o que seria a próxima expansão era sempre ele cara ele era o cara mesmo e assim é uma notícia triste para mim receber essa informação de que o Chris Mattson vai se aposentar vai sair da Blizzard me deixa bastante preocupado com o que será o futuro do WoW né sem ele mas eu até compreendo cara porque realmente eu às vezes quando me afasto do canal um pouquinho aqui vocês me veem um pouquinho afastado um pouquinho fora também tem a ver com isso sabe a mesma esposa às vezes ela sente um pouco a minha falta porque eu imagino eu trabalho o Chris Mattson dedica-se inteiramente ao WoW é uma outra realidade mas imagina a minha realidade eu trabalho estudo e aí depois ainda tiro tempo para jogar e tempo para gravar que são coisas diferentes uma coisa é o tempo que eu tiro para o meu jogo minha diversão pessoal e outra coisa é o tempo que eu tiro para trabalhar no WoW captar material para trazer para vocês e isso faz com que o tempo livre que eu estou em casa eu desperdiço com isso e não estou com a minha mulher então ela sente falta disso agora eu imagino se eu que sou um canal pequeno que tem pouca responsabilidade aqui já consigo deixar ela um pouquinho de lado nesse aspecto imagina ele que é um cara que realmente é a alma da Blizzard ele está ligado a tudo todas as coisas lá dentro é o Chris Mattson também eu não sei o que vai acontecer com o WoW fiquei realmente triste por ouvir essa notícia mas eu entendo ele ele precisa realmente deve precisar se dedicar para a sua própria família e ter o tempo familiar dele curtir a aposentadoria dele tá ele disse que vai sair da Blizzard mas não é para trabalhar para outra empresa não é porque brigou com alguém lá dentro nada disso é simplesmente porque ele precisa realmente a cuidar da família dele tá toda a carreira dele foi dedicada ali ele foi um excelente profissional Mas ele diz que realmente precisa se dedicar para cuidar dos filhos e cuidar da mulher dele Então é algo que a gente tem que entender Ninguém tem que ficar chateado com o cara Nem tampouco chateado com a Blizzard Mas vai acontecer isso Eu não sei se isso vai refletir, muito possivelmente vai Refletir dentro do World of Craft Alguma mudança vai acontecer dentro do jogo Talvez com a ideia de para onde o jogo está indo Porque se você é a alma que cria as ideias E passa essa jornada, passa essa responsabilidade para outra pessoa Ela não tem a mesma cabeça que você Então ela não vai ter as mesmas ideias O World pode ser que mude um pouco Então assim, é uma mudança muito importante Estamos chegando num tempo muito importante dentro do World Mas temos que compreender Eu vou deixar aqui o link para quem quiser ler, como eu disse Na descrição era só esse o recado que eu queria vos dar Tentem aí mostrar o vosso apoio Se vocês forem comentar alguma coisa nos fóruns Não sejam negativos, não critiquem Não sejam idiotas Falem numa boa, apoiem o Chris Madsen Ele precisa realmente desse tempo Foi um cara que se dedicou inteiramente ao World of Craft E merece o nosso respeito, nossa admiração Até hoje, eu já citei ele algumas vezes em alguns vídeos De curiosidade Vou deixar até aí alguns vídeos também para a galera ver Qualquer coisa relacionada a ele Então é isso Está aí o link Leiam se quiserem, comentem lá no fórum E divulguem para os seus amigos se puderem Valeu, grande abraço a todos vocês E até mais Música 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 Música